Sobre a minha casa, sobre a minha nação, eu creio, um Deus do impossível, um Deus que tudo pode fazer, eu creio, eu creio o seu favor, sobre a minha casa, sobre a minha nação, eu creio em milagres, um sobrenatural, um Deus que não muda, que não pode falar, Eu creio em milagres, um sobrenatural, um Deus que não muda, que não pode falhar, Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a nossa fé. Vamos cantar isso, vamos cantar essa frase, Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai honrar a nossa fé. Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a nossa fé. Eu creio em milagres, um sobrenatural, um Deus que não muda, que não pode falhar. Eu creio em milagres, um sobrenatural, um Deus que não muda, que não pode falhar.